Capítulo 22 Capítulo 22 Capítulo 22 Capítulo 22 Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Geoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Geoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Seis anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Seis anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Seis anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Seis anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus. Seis anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus. Seis anos ele ficou escondido com ela.